Estamos aqui ó, mais uma vez aqui na Chacrinha, estamos aqui na Verdão Rio, acabamos de chegar aqui agora, são 3 horas da tarde, aqui está o riozinho aqui, final da chacra, termina aqui e já cai dentro da água, riozinho, tem os bancos de areia ali, a gente vai fazer um jeito de dar uma melhorada aqui, fazer um poço aqui nesse lugar, tá? Mas a princípio, nós já estamos na nossa área aqui, ali ele vai longe para lá, vai uns 800 metros para lá, aqui está ali o rancho, já estão se mexendo lá para nós fazer um fogo, tomar uma geladinha, aqui para cima, essa área está saindo a estrada grande lá em cima, tudo da chacra, tá? Aqui para baixo tem uns pés de bananeira ali, que ali para baixo já está dentro de um terreno do vizinho, né? Que aqui o canto da chaca termina aqui uns, eu acho que uns 15, 20 metros aqui e aí sobe, sobe beirando ali, ó, vai até lá em cima na estrada grande, já fizemos uma estradinha ali para começar, ó, a princípio. E aqui para cima é tudo da chaca, já andamos roçando, tem um taquarau aqui, ó, um taquarau aqui, baguá aqui para fazer um, já fizemos um rancho embaixo do taquarau, né? Lá, tem um taquarau ali, tem outro para lá, mais uma para cima lá, lá nós já limpamos em cima, atrás desse taquarau aí para fazer um rancho mais fechadinho, tal, para receber as visitas, as parcerias, né? E é isso aí, daí tá aqui, ó, o Hélio tá ali, ó, fazendo, tá gordo que nem uma graia. O Marião magrinho lá, Marião. Ali, ó, vai dar um mergulho lá, o Marião. O Marião não tomou nada hoje, que tá com a boca seca, louco para tomar uma. Louco, não trabalhou. E nós estamos aqui, o rancho tá aqui improvisado, né? Parece até rancho de guerrilheiro, mas, mas estamos aqui, ó, já temos, aí, já temos as mesas. Daqui a pouco já vamos meter fogo em cima. Já fizemos um fogãozinho aí, né, cara? Esse fogão deu trabalho, mas eu consegui soldar duas rodas, fazer três pernas, fazer três pernas no bicho, soldei uma, ó, tipo uma grelha em cima, aqui em cima, bem fechado, soldadinho. Se mete fogo no bicho e estamos aí. Aqui pra cima nós fizemos mais um. Deu trabalho também, mas eu consegui colocar essa roda aqui, finquei ela no chão, ó. Olha, ó, aqui pra fazer, ó, a costela depois. E aqui você sobe, subindo aqui do lado desse taquarau aqui, ó, no taquarau aqui, ó. Subindo do lado do taquarau, até sair na estrada lá, dá uns 40 metros pra cima aí. Sai na estrada grande lá daí, estrada de chão batido lá, boa estrada. Tá? E aqui nós estamos aí mais uma vez na chácara, sagui atropelado. E estamos aqui, ó, e o rancho tá ali. Agora vamos começar a armar o acampamento, melhorar o acampamento aqui. Fazer uma... Um rango pra nós comer aqui. E é isso aí, parceiragem. Estamos aí. O riozinho tá ali bem pertinho, ó. Já vamos lá pra água, olha lá. Tá vendo? Então, é isso aí. Daqui a pouco tem mais. Beleza? Temos um pouquinho de tirar. 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 Obrigado.